Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff e as obras do canal Adutor da Vertente Litorânea, Acawan Arasagi, em Itatuba, na Paraíba. A obra faz parte do programa de aceleração do crescimento e vai garantir o suprimento de água para 38 municípios paraibanos, beneficiando mais de 500 mil moradores da região. Acompanhe. E composto de canais, sifões e túneis, o sistema visa atender as demandas prioritárias do consumo humano de projetos de irrigação e de uso industrial dos municípios localizados na área do canal. A obra é contemplada pelo programa PAC-2 e está dividida em seis etapas úteis para a funcionalidade. Estima-se que o canal beneficiará diretamente mais de 200 mil pessoas com abastecimento d'água. Sua conclusão está prevista para maio de 2015. Dando início a esta cerimônia, convidamos a fazer uso da palavra o prefeito de Itatuba, Aron René Martins de Andrade. Em primeiro lugar, quero dar boas-vindas a essa presidente, a nossa presidente Dilma Rousseff. Não só em meu nome, mas em nome de todos os colegas prefeitos. Presidenta, me permita dizer que a senhora é diferente, diferente de muitos presidentes que muitas vezes assinam um convênio, assinam a ordem de serviço e muitas vezes não vai nem inaugurar. A senhora é diferente. A senhora vem para perto do povo para trazer o que é melhor, trazer a solução do Nordeste que é a água. Não estive presidente, não pude ir à Brasília, porque assumi o mandato de prefeito e com algumas dificuldades. E tive que ficar em meu município. Mas a senhora faz para todo. Não fui, mas a senhora mandou. Mandou para Itatuba, mandou para a maioria das cidades do Brasil. Eu fui contemplado com a retroescavadeira, com a motoniveladora. Isso no seu governo. E hoje a senhora vem a Paraíba para dar a ordem de serviço na segunda etapa. A maior obra hídrica do estado da Paraíba começa aqui no meu município, Itatuba. Já teve aqui no município o governador Ricardo Coutinho, que esteve visitando. Isso é uma parceria do governo do estado com o governo brasileiro. Pois bem, presidente, me sinto orgulhoso de tê-la aqui no nosso município. De tê-la conversando antes da sua vinda e alguns dos seus assessores disse A presidenta não gosta de muita festa, ela é uma pessoa simples. E hoje posso dizer, a senhora é uma pessoa simples. Simples. E é disso que o Brasil precisa, é disso que o Brasil quer. É pessoas competentes como a senhora. Sei que a maior dificuldade do nosso estado e do nosso nordeste é a água. É a água. Mas a senhora está vindo para trazer realmente um canal que liga 13 municípios. E daqui a dois anos, se Deus quiser, a senhora vai vir inaugurar. A senhora é diferente. Não é paraibana, não é nordestina. Mas tem a garra e a coragem da mulher paraibana. Meu muito obrigado, presidente. Em seguida, ouviremos as palavras do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, senhor governador da Paraíba, Ricardo Cotinho, primeira-dama do Estado, Pâmela Borio, meu amigo, colega de equipe, de trabalho, ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvate, ministra-chefe da SECOM, Helena Chagas, meu caro prefeito do município de Itatuba, Aron René Martins, em nome dele, quero cumprimentar todos os prefeitos da Paraíba que se fazem presentes, quero cumprimentar todos os deputados federais, todos os deputados estaduais, saudar os representantes e trabalhadores do consórcio construtor do sistema adutor vertentes litorâneas e dizer, presidente, da nossa imensa alegria de estarmos nesta tarde aqui na Paraíba para poder visitar a mais importante obra hídrica do Estado da Paraíba, obra que está contemplada pelo PAC-2, obra que custa, a preços de hoje, 930 milhões de reais, obra que tem a primeira etapa útil em plena atividade, com 470 pessoas mobilizadas, quase 100 equipamentos, e hoje, V. Exª vai dar a ordem de serviço para a segunda etapa, aonde mais 400 pessoas e mais 100 equipamentos serão aqui alocados. É um canal de 112 quilômetros de extensão. Quando concluído, esse canal vai ter a segurança hídrica das águas do São Francisco, obra iniciada pelo presidente Lula, que faz a captação de água lá na barragem de Itaparica, e que nós estamos trabalhando, presidente. Semana passada, lançamos o edital para concluir os saldos de obra da meta 1 leste e da meta 2 leste. Qual a importância disso? É que nós temos que concluir as estações elevatórias. São seis, desde Itaparica até Barro Branco, em Sertânia, em Pernambuco, para que depois a água possa chegar de gravidade até Monteiro, e em Monteiro era deságua, no Rio Paraíba, e chega na barragem de Acauã, quando aqui nasce essa obra que é parceria com o governador Ricardo Coutinho. E queria aqui fazer justiça, presidente. Eu tenho dito em muitas oportunidades, a obra da transposição é mãe de muitas outras obras. O eixo leste dá origem à obra do Ramal do Agreste e da doutora do Agreste em Pernambuco. Dá origem também ao sistema doutor Vertentes Litorânea. O eixo norte dá origem ao ramal do Apodi que levará a segunda entrada para o Rio Grande do Norte. E dá origem também a uma outra grande obra que é o Cinturão das Águas do Ceará, que sangra em jati e avança na direção do Cariri Cearense. Pois muito bem, todas essas grandes obras são obras bilionárias. Aqui, quase um bilhão. Lá em Pernambuco, mais de dois bilhões e quatrocentos. No Ceará, um bilhão e seiscentos. E no Rio Grande do Norte, mais um bilhão de reais. São obras que nascem por causa da transposição do São Francisco. e nós temos hoje a segurança de quem trabalhou duro, de quem teve que reorganizar o trabalho, de refazer o planejamento para que a gente pudesse dar as condições de, no ano de 2015, ter todo o empreendimento do eixo leste e do eixo norte. Pois muito bem, de todas as obras complementares, a que andou com mais velocidade, o Estado que fez o dever de casa de concluir o projeto executivo, de contratar a licitação e poder transformar a obra em realidade, é o governo da Paraíba. E daí a nossa homenagem ao governador Ricardo Cotinho. Vamos, vamos também, hoje, por decisão de Vossa Excelência, autorizar o financiamento de dois estudos importantes que vai determinar a viabilidade de um outro grande sistema adutor que é denominado o sistema adutor da Borborema, que deverá atender a mais de 400 mil paraibanos e também a senhora autorizou na tarde de hoje os estudos daquela que é chamada a terceira entrada do São Francisco, o sistema adutor do Piancó, saindo do jati para poder beneficiar a região do Piancó paraibano. Por isso, presidente, hoje, em que nós temos que prestar conta das ações do governo federal diante de uma grave estiagem, é a mais severa dos últimos 40 anos. E aqui eu quero fazer justiça. Ninguém trabalhou de forma improvisada. Quando a seca se anunciou em março, abril do ano passado, a presidenta Dilma convocou todo o governo, diversos ministérios, ciência e tecnologia, desenvolvimento agrário, Ministério das Cidades, integração, agricultura, para fazer uma avaliação das ações que o governo deveria emprestar para poder auxiliar o povo do Nordeste a atravessar esse momento crítico. Posso dizer hoje que já vamos investindo desde o ano passado, 2012 e agora 2013, mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais em obras de caráter emergencial, porque a seca não escolhe ninguém, ela chega, castiga e gera pobreza e miséria. E é por isso que o governo ampliou os programas de benefício social através do pagamento antecipado do Garantia Safra, através do pagamento do Bolsa Estiagem, que atinge aqui a mais de 100 mil paraibanos que estão sendo contemplados pelo Bolsa Estiagem e os outros 80 mil pelo Garantia Safra. Tudo isso para que a gente possa atravessar o momento em que é difícil pegar a água. A água está mais distante, os reservatórios estão secando. O governo coloca aqui na Paraíba 554 carros-pipas do Exército brasileiro e repassa mais de 25 milhões ao governo do Estado para contratar outros 270 carros para tentar minorar a situação de quem precisa da água. Mas é preciso descobrir, identificar a água aonde for possível e por isso que nós liberamos recursos para perfurar poços, para construir sistemas de abastecimento de água simplificado. Aqui na Paraíba, através do programa Água para Todos, nós temos frentes de trabalho, seja na construção de pequenas barragens, seja na recuperação de poços, seja na perfuração de novos poços e seja também para a construção de cisternas. Aqui, o Água para Todos até 14 vai entregar 63 mil cisternas. Já entregamos mais de 12 mil cisternas e temos diversas cisternas contratadas ou pelo DENOX, ou pelo governo do Estado, ou por organizações não governamentais. Presidenta, é preciso também dizer aqui nesta tarde que nós não somos donos da verdade, que este governo é um governo aberto, que este não é um governo de soberba. Quando a seca se instalou, Vossa Excelência realizou diversas reuniões com os governadores do Nordeste. A primeira em Aracaju, a segunda eu fiz em Recife, a terceira foi lá em Fortaleza de novo para acompanhar o balanço da seca, a quarta Vossa Excelência participou na Bahia e todo mês o seu governo presta contas das ações que nós estamos fazendo. Passa a ser que tenha que ser feito mais e estamos abertos para fazer mais, mas é preciso identificar o que é que tem que ser feito e o que é que pode ser feito. Obras estruturantes, nós temos aqui mais de um bilhão e quatrocentos só na Paraíba. Portanto, não vale só a ideia de fazer essa ou aquela obra. Tem projeto, tem estudo de viabilidade, dá para fazer agora no meio da seca ou a gente tem que acelerar o que nós já estamos cuidando de fazer. E é isso que nós vamos fazer aqui. Conversava com o governador Ricardo Cotinho, em abril vamos abrir a terceira frente de obra aqui na vertente litorânea. A etapa é a útil 3, vai ser dada a ordem de serviço até 30 de abril para que a gente possa avançar e poder também alimentar a esperança desse povo que é um povo bom, que é um povo lutador, que é um povo que sabe o que quer e sabe que Vossa Excelência tem sensibilidade e tem compromisso para com o Nordeste brasileiro. Quero finalmente uma palavra, uma palavra para os produtores. O Conselho Monetário Nacional, a pedido do Ministério da Integração, tem votado diversas matérias. A última, na quarta-feira passada, que abre possibilidade de renegociação de crédito rural, agrícola ou pecuária, para que a gente possa chegar com o crédito para todos aqueles que precisam refazer o seu rebanho, refazer a sua propriedade. Através do crédito emergencial, nós já liberamos dois bilhões de reais. A presidenta prorrogou a aplicação do crédito emergencial até o mês de maio. e quanto mais demanda tiver, o Banco do Nordeste, por orientação da presidenta da República, vai atender os pequenos agricultores, os médios agricultores, porque a seca não escolhe tamanho de pequeno, médio ou grande. O rebanho foi sacrificado e o Banco do Nordeste, atendendo a política e orientação de governo, vai chegar com o apoio da renegociação e da concessão de novos recursos para que a gente possa animar a economia rural do interior do Nordeste. Meu caro governador Ricardo Cotinho, meu caro presidente Dilma, é um grande começo, é um grande começo. Eu queria encerrar deixando para reflexão, no PAC-1 o Nordeste recebeu de recursos e projetos para a obra de água e infraestrutura hídrica, só no Ministério da Integração Nacional, 10 bilhões de reais. No governo desta mulher, desta presidenta, nascida mineira, gaúcha por odação, ela alocou no orçamento do PAC-2 22 bilhões de reais para a obra e as hídricas do Nordeste. Por isso que quando eu abro o jornal ou ouço uma rádio de que o caminho é o caminho da obra estruturante ou a gente não está conseguindo ser ouvido ou então existe muita desinformação. Nunca, e a imprensa não gosta quando a gente diz assim, mas nunca antes mesmo na história do Nordeste se alocou tantos recursos para a água quanto no orçamento do PAC-2. São obras grandes, são obras estruturantes e ninguém precisa ir pegar dinheiro no Banco Mundial, no BID ou tomar empréstimo. É dinheiro da União, é dinheiro que não é reembolsado, é dinheiro para equilibrar essa federação que ainda é muito desequilibrada, mas que tem uma presidenta que trabalha determinada a não deixar que essa seca possa puxar o Nordeste para trás. Quem botou o Nordeste para frente foi o governo de Lula e o governo de Dilma e o compromisso o compromisso de manter o Nordeste na dianteira do crescimento econômico é compromisso deste governo. Portanto, vamos juntos, vamos unidos avançar e celebrar as conquistas do Nordeste. Muito obrigado. Fará uso da palavra o governador da Paraíba Ricardo Coutinho. Muito boa tarde companheiros, companheiras, amigos e amigas não só de Itatuba mas de todo o vale do Paraíba que estão aqui nesse momento presente nesse momento que na verdade é histórico para todos nós. Eu quero cumprimentar e desejar as melhores vindas à presidenta Dilma Rousseff que hoje vem pessoalmente a Paraíba mas se antes não tinha vindo o seu governo já estava aqui presente desde sempre desde o primeiro momento na forma na forma de parcerias na forma da construção efetiva de políticas públicas que conseguem fazer com que as portas da esperança estejam basicamente abertas em busca de um Brasil muito melhor. Eu quero cumprimentar o prefeito de Itatuba Aron René e em nome dele eu saúdo todos os prefeitos que estão aqui presentes das demais cidades. Cumprimento o deputado Luiz Couto e em nome do meu companheiro Luiz Couto saúdo todos os deputados federais que estão aqui presentes. Cumprimento todos os deputados estaduais. Cumprimento o meu ministro Fernando Bezerra no dono não só de uma oratória mas principalmente de uma ação prática que faz com que nós acreditemos cada vez mais na força do dizer e do fazer. A você meu companheiro Fernando Bezerra ministro da integração nacional os meus agradecimentos os agradecimentos do povo da Paraíba a tanta coisa que vem sendo feita dentro do nosso estado através do governo da presidenta Dilma Rousseff e cumprimento também o ministro Agnaldo Ribeiro ministro paraibano e em nome dele todos os ministros e ministras aqui presentes. Eu gostaria antes de qualquer coisa abraçar todos os representantes dos movimentos sociais presentes em nome da companheira de lei aparecida que aqui representa o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Presidente minha fala vai ser muito rápida mas eu queria fazer um registro que ele é importantíssimo nesse momento eu vi o ministro Fernando Bezerra dizer com muita propriedade quantas e quantas vezes você abre as páginas de alguns jornais vê algumas falas de atores públicos e ao mesmo tempo você vê aquela velha cobrança de que não há ações estruturantes dentro da Paraíba ou dentro do Nordeste para se contrapor à seca e ao mesmo tempo preparar os nossos estados para que no futuro quando a estiagem nova chegar nós possamos estar convivendo bem melhor com ela. Eu acho que efetivamente só pode ser alguma desinformação muito grande porque esse canal é uma obra de um bilhão de reais um bilhão com B de bola esse canal vai fazer com que as terras férteis do Vale do Paraíba chegando até as terras do Brejo lá em Araçagi que já foram as terras que já foram uma das regiões mais ricas desse estado há 50 70 anos atrás essas terras possam passar por um processo de renascimento a palavra correta é essa renascimento o acesso a água com 10 metros cúbicos por segundo saindo de Acauã revigorada com as águas do São Francisco e indo até o Brejo na barragem de Araçagi e de lá escoando por exemplo para a doutora que nós estaremos fazendo para Mamanguape e para muitas outras obras é a forma mais evidente e mais indiscutível de mostrar que quem por acaso diz algo tendo a responsabilidade de representar a população efetivamente não sabe o que está dizendo o governo de vossa excelência com o governo do estado estão investindo só nessa região um bilhão de reais e vai gerar num determinado momento mais de mil empregos diretos como os 470 companheiros e companheiras que já estão empregados hoje mas não fica por aí o governo de vossa excelência junto com o governo da Paraíba vai construir a barragem que vai levar águas de Boquerão até Alcantil o governo de vossa excelência junto com o governo da Paraíba vai construir a barragem a adutora de Natuba até Umbuzeiro e até Santa Cecília algo esperado há 60 70 anos o governo de vossa excelência vai construir a adutora de Pocinhos que hoje está sem água vai construir a adutora de Riacho dos Cavalos lá em cima perto de Catolé do Rocha junto com o governo do Estado vai construir lá pelo Ministério das Cidades a quarta adutora junto com o governo do Estado a quarta adutora de Cajazeiras vai fazer efetivamente um novo abastecimento d'água em Piancó um novo abastecimento d'água em Triunfo e um novo abastecimento d'água em Princesa vai ainda fazer presidente a barragem lá do Retiro lá no Curimataú lá na cidade de Cuité barragem bem como com as adutoras nesse mesmo tempo ainda este ano tudo isso nós estaremos construindo a nova camarada e mais um conjunto de adutoras de 62 milhões de reais sabe o que significa isso? respeito para com o povo significa emprego para homens e mulheres que com certeza sem essas obras não teriam aonde se livrar e se salvar diante dessa estiagem esse é o resultado concreto para aqueles que talvez não saibam das obras e ações fora as ações emergenciais que o governo de vossa excelência através do ministério da integração vem fazendo são obras importantíssimas talvez quem não more numa região ou numa cidade que não sinta falta d'água não tenha capacidade de compreender como isso vai mudar a perspectiva de futuro talvez aqueles que não queiram ver talvez também não queiram compreender como é importante para a população da Paraíba e do Nordeste ter um governo que investe na assistência na emergência mas também nas obras estruturantes essa é a questão central eu tenho aqui vários deputados estaduais levem isso para a Assembleia levem para a Assembleia e repercutam aí por fora porque essa é a verdade do atual momento da Paraíba nós estamos saindo de um investimento histórico que não ultrapassava 250 milhões de reais no mesmo momento pois bem senhora presidente neste ano lá para o mês de março que nós estamos até o mês de maio nós vamos chegar ao investimento de cerca de 5 bilhões de reais ao mesmo tempo aqui dentro desse estado que era um estado que praticamente não tinha como fazer investimento por isso que eu agradeço a vossa excelência em nome do povo desse estado eu sei da importância da sua sensibilidade eu sei como a senhora é direta é sim sim não não eu gosto muito desse estilo combino demais com esse estilo e eu sei que a sua sensibilidade tem feito valer uma diferença muito grande para o nordeste e a partir deste ano e do próximo ano nós poderemos ver com muita tranquilidade que todo esse conjunto de obras vai efetivamente melhorar e muito a convivência do homem com a estiagem e principalmente abrir portas para o desenvolvimento da nossa economia eu sei senhora presidenta para encerrar as minhas palavras e com certeza externar o agradecimento em nome de todos que aqui estão eu quero dizer a senhora que volte mais vezes a primeira etapa deste canal com esse ritmo que aí está com as mãos com o suor com o trabalho desses operários e operárias a primeira etapa haverá de estar pronta talvez daqui a alguns meses para que a gente já possa ir ativando setor por setor setor por setor porque a diferença dessa obra é que ela para funcionar nós não vamos terminar esperar ela toda nós não vamos esperar que ela chegue lá na barragem de Arasagi ela vai ser por etapas quando ela chegar no Rio Guriem nós já vamos ter água já podemos ter água circulando essa é que é a importância dessa obra e nós vamos ativando etapa por etapa e dessa forma construindo sonhos abrindo esperança e ao mesmo tempo dizendo ao nosso povo que novos tempos estão sendo construídos aqui dentro desse estado pelo governo da Paraíba e pelo governo de vossa excelência muito obrigado um abraço muito grande um beijo no coração registro a ausência do senador Vital do Rego que como relator da MP dos Royalties está hoje no Rio de Janeiro senhoras e senhores teremos neste momento a assinatura da ordem de serviço canal como se lê no documento a ordem de serviço canal Acauan Arasagi etapa útil 2 visa a execução das obras do canal para integração da vertente paraibana conforme projeto da Secretaria Nacional de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional compreendendo lote 1 etapa útil 2 que corresponde ao trecho entre o quilômetro 7 mais 830 ao quilômetro 20 mais 900 totalizando uma extensão de 13.070 metros contratado o consórcio Acauan senhoras assinaram Marcos de Queiroz Galvão presidente do Conselho de Administração do Consórcio do Consórcio Acauan senhor Fernando Bezerra Coelho ministro de Estado da Integração Nacional e o senhor Ricardo Coutinho governador da Paraíba com a palavra a senhora presidenta da República Dilma Rousseff Boa tarde a todos os brasileiros da Paraíba aqui presentes eu queria eu queria iniciar quebrando um pouquinho o protocolo e cumprimentando os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras que estão construindo essa obra a eles e a elas a nosso respeito a nossa admiração e o orgulho de termos no trabalho de vocês uma obra dessa envergadura queria cumprimentar o meu governador da Paraíba Ricardo Coutinho e a senhora Pamela Bório queria cumprimentar também esse simpático pessoal aí para vocês que não estão vendo o que eles escreveram eles escreveram Dilma me chama que eu vou e eu vou parodiar vocês vou imitar vocês vou dizer Paraíba me chama que eu vou queria cumprimentar o nosso ministro da integração o nosso querido Fernando Bezerra Coelho que como vocês viram é uma pessoa apaixonada apaixonada no melhor sentido da palavra pelo Nordeste pela solução dos problemas do Nordeste e uma pessoa que tem na alma a convicção de que nós temos de fazer aqui muito mais do que fazemos em todos os outros lugares porque durante muito tempo o Nordeste ficou esquecido uma salva de palmas por Fernando eu estou aqui também acompanhada pelo ministro das cidades que vocês conhecem um brasileiro nascido aqui criado aqui na Paraíba o Agnaldo Ribeiro ministro das cidades me acompanha também o ministro do gabinete de segurança institucional o general José Elito a ministra da secretaria de comunicação Helena Chagas e a ministra Ideli Salvat da secretaria de relações institucionais queria cumprimentar o deputado federal Luiz Couto cumprimentar o nosso querido prefeito de Itatuba Aron René Martins de Andrade o Aron assumiu a prefeitura há pouco e eu queria desejar a ele toda a sorte do mundo queria desejar a ele uma grande parceria com o governo federal e tenho certeza também com o governo do estado pode saber Aron que estamos juntos queria cumprimentar a senhora Viviane Lira Campos por intermédio de quem cumprimento todos os prefeitos e prefeitas da região aqui presentes queria cumprimentar o senhor Luciano Cartacho prefeito de João Pessoa agradecer e cumprimentar o presidente do conselho de administração do consórcio Acauã Marcos de Queiroz Galvão queria cumprimentar o movimento dos atingidos por barragens na pessoa do Oswaldo Bernardo da Silva cumprimentar a de lei aparecida Chiochete do movimento sem terra o Nelson Anacleto Pereira representante da articulação do semiárido brasileiro e do polo sindical finalmente eu queria cumprimentar os senhores jornalistas os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas e mais uma vez cumprimentar nessa semana que é a semana do dia internacional da mulher a mulher paraibana e eu vou agradecer ao prefeito Aron por ter me comparado com uma mulher paraibana muito me honra aqui estão também alguns prefeitos e prefeitas que eu vou mencionar o prefeito Adáudio Almeida de Salgado de São Félix o prefeito Antônio José Ferreira de Mojeiro o prefeito Eduardo Gindre Caxias de Lima de São José dos Ramos o prefeito José Gil Mota Tito de Riachão do Bacamarte prefeito Manoel Batista de Engar a prefeita Mariana Faria dos Santos de Juarez Távora e Nadir Fernandes prefeito Nadir Fernando de Curral de Cima queria dizer para vocês que de fato essa é a primeira vez que eu venho a Paraíba como presidente da República já estive aqui antes como ministra mas como presidente para mim é um grande prazer estar aqui hoje principalmente porque essa obra é um símbolo é um símbolo do apreço da importância da prioridade que o governo federal dá a questão da água nós sabemos e nós sabemos e temos acompanhado com a maior atenção o grave problema que vem afetando o semiárido aqui na região nordestina em especial aqui na Paraíba por isso para mim ver as obras do canal Acauã Arasagi avançando ver esse canal aberto me enche de dois sentimentos um é a alegria e o outro é a esperança e a certeza que esse que essa é uma obra que vai que vai ocorrer de forma acelerada e vai beneficiar milhares e milhares de famílias aqui na região nessa região da chamada Borborema paraibana esse canal é a maior obra hídrica nos últimos 30 anos aqui na Paraíba a maior obra de oferta de água o que nós chamamos de estruturante é aquela obra que resolve o problema para uma população de forma definitiva que resolve o problema da água saindo ou do rio ou do reservatório caminhando por uma adutora ou um canal chegando na torneira da casa das famílias permitindo permitindo que a mãe dê banho no seu filho que a dona de casa cozinhe permitindo que se tome banho e permitindo ao agricultor que ele dissedente seus animais permitindo a todos o acesso a essa que é é talvez o mais importante bem que é a água porque nós todos sabemos que se tem uma imagem forte do que é a água essa imagem é a vida a água é vida por isso a importância para o nordeste de ter água de ter água para poder inclusive crescer e se desenvolver eu estou falando aqui nesse momento aqui junto a essa represa e sobretudo ao canal que está sendo construído eu estou falando de um investimento que não é pequeno é de quase um bilhão de reais e isso é muito importante que o Brasil gaste eu quero dizer para vocês que quando eu cheguei no PAC um pouco antes do PAC começar o Brasil gastava sabe quanto o Brasil inteiro em obra desse tipo não gastava o Brasil inteiro 200 milhões de reais o Brasil inteiro porque o Brasil vinha de uma crise muito forte que durou quase 20 anos então hoje quando numa obra no estado da Paraíba nós colocamos um bilhão é porque as coisas mudaram e mudaram para melhor aqueles que dizem aqueles que dizem que nós não fazemos obras estruturantes só fazemos obras emergenciais eles estão errados nós fazemos obras estruturantes sim essa é uma construção de 112 quilômetros essa é uma construção de quase um bilhão agora tem uma coisa nós temos responsabilidade com o povo então fazemos obras emergencial também porque o governo federal e os governadores aqui do nordeste não vão ficar de braço cruzado vendo a seca surgir e falando assim a hora que acabar essa obra a gente vai ver o que faz com a seca não é possível isso não é responsável por isso que ao mesmo tempo que nós fazemos obras emergenciais nós temos de chamar o exército brasileiro e falar exército brasileiro aqui está o dinheiro vamos levar carros pipa para os municípios que estão sem água é por isso agora chamamos o exército não queremos que o nordeste seja atendido com carros pipa não queremos queremos que aqui tenham obras estruturantes mas enquanto elas não ficam prontas nós vamos garantir carros pipa sim nós vamos garantir também que o agricultor tenha acesso a sua cisterna que ele possa colocar sua cisterna na propriedade e receber a água nós também vamos garantir que a população que está sem água a população mais pobre não precise de passar por aquela situação tão terrível de porque não tinha o que comer porque não tinha renda chegava ao limite inclusive muitas vezes chegando a invadir lojas e comércio não nós criamos uma figura chamada bolsa estiagem quando nós vimos que a seca vinha nós criamos duas coisas a bolsa estiagem e antecipamos a chamada garantia safra a bolsa estiagem para aquele agricultor que tinha de sobreviver com a família e que ganhava nove parcelas de 80 reais e que enquanto a seca durar nós pagaremos e a garantia safra a mesma coisa agora eu quero contar uma coisa para vocês o nordeste sempre foi um estado especial uma região especial e a paraíba sobretudo a paraíba a paraíba foi capaz e hoje o ministro das cidades lembrava que na bandeira da paraíba está escrito nego nego o que nego o governo que era um governo conservador que só olhava para o rio aliás para São Paulo e para Minas o chamado governo do café com leite que era o do Washington Luiz então a paraíba fez uma parceria com o Rio Grande do Sul juntos Rio Grande do Sul Minas e a paraíba fizeram a chamada revolução de 30 o que está na bandeira da paraíba é um grito de liberdade e o apoio a uma questão e eu lembrei disso porque eu quero contar para vocês uma coisa eu deixei para contar aqui quando nós resolvemos criar o Brasil carinhoso um dos fatos o que é o Brasil carinhoso é dar uma bolsa para resolver o problema da miséria que ataca as crianças e os jovens a criança e o jovem ela não sai sozinha da miséria ela precisa da família para sair da miséria aonde se concentra a miséria no Brasil em crianças e jovens na população urbana das grandes cidades na população rural e principalmente se a gente for olhar a região no norte e no nordeste quando nós vimos essa situação e vimos a seca nós resolvemos acelerar o Brasil carinhoso porque o Brasil carinhoso também ia ajudar a combater a seca porque era dar para cada pessoa de cada família que estava no cadastro como extremamente pobre dar a eles 70 reais por pessoa não adianta dar para a criança tem de dar para a família da criança e para a criança porque quem sai da miséria é a família quem leva a criança e o jovem junto é a família então eu quero dizer que o Brasil carinhoso também funcionou como uma rede de proteção como um apoio como um suporte para que a população nordestina enfrentasse a seca dessa vez de cabeça erguida além disso eu quero dizer para vocês que o governo tem uma obra fundamental que é a interligação da bacia do São Francisco nós sabemos que o rio São Francisco é a fonte de água que resolverá o problema aqui dessa região do semiárido tanto o eixo leste quanto o eixo norte e a Paraíba sem dúvida hoje mais uma vez eu tenho certeza disso é um dos maiores beneficiários da interligação da bacia de São Francisco eu quero dizer a vocês que não só eu assumo aqui o compromisso que nós nós iremos até 2014 entregar uma parte dessa interligação como ela estará concluída até 2015 eu assumo meu nome no nome do ministro Fernando Bezerra e quero dizer mais uma coisa para vocês a interligação da bacia do São Francisco apesar de ser uma obra estratégica ela por si só não assegurará o abastecimento de água por isso que hoje para cada um real que nós colocamos na interligação nós temos de colocar dois nas outras obras estruturantes articuladas com as obras da integração por que vejam vocês por que eu vou explicar por que aqui por exemplo a gente vai ter de trazer a água para cá mas a água ela tem de chegar na casa da dona Joana da dona Maria do seu Pedro do seu Manuel para ela chegar nós temos de fazer por exemplo esta obra aqui porque essa obra é como as veias do nosso corpo nós temos uma veia maior que é a interligação da bacia e várias veias menores que são este canal aqui da chamada que nós chamamos vertentes litorâneas os outros canais que serão feitos aqui e que o ministro Fernando Bezerra aqui assumiu o compromisso que é meu de nós fazermos o estudo porque não se pode parar no Brasil nós temos de ter projeto no Brasil hoje o que falta não é dinheiro é projeto e projeto para que? para fornecer água para a população do semiário então eu quero dizer para vocês que isso é um imenso esforço articulado nós estamos porque como disse bem alguns que me antecederam nós não somos donos da verdade nós queremos parceria nós precisamos dos empresários precisamos dos prefeitos e precisamos dos governadores para levar a cabo essa que é aliás esse que é um desafio de uma geração ficarmos 500 anos sem resolver o problema da água mas a nossa geração vai resolver o problema da água aqui no nordeste nós vamos fazer isso e eu conto com todos vocês aqui presentes vocês para nos criticar quando for o caso para criar para criar toda sorte de discussões a respeito e nós todos para pegarmos juntos e resolver esse que é um desafio do tamanho do Brasil um desafio que é botar água na torneira de todas as donas de casa aqui do nordeste de colocar à disposição dos agricultores água suficiente a seca nós sabemos que é algo que nós não controlamos porque ainda não temos tecnologia para controlar o clima a chuva não temos mas nós temos tecnologia capacidade ousadia e coragem para enfrentar a seca o que nós queremos enfrentar enfrentar como usando todos os recursos que nós tivermos dinheiro tecnologia para fazer esses projetos que são chamados estruturantes que são os canais as adutoras os reservatórios as estações elevatórias quando for o caso para assegurar que o nordeste seja uma das regiões que tenha seu crescimento acelerado e seja cada vez mais aquela região que nos orgulhará por ter um desempenho econômico social o mais expressivo do Brasil esse é o desafio de todos nós de todos os brasileiros com consciência e eu queria dizer a vocês mais uma vez para mim é uma honra estar aqui e eu aqui assumo um compromisso é a primeira vez que eu venho como presidente mas não será a última é a primeira de muitas e aí eu vou cobrar eu vou cobrar o Dilma me chama que eu vou espero que da próxima vez eu possa dizer para vocês Paraíba me chamaram e eu vim e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue na NBR a TV do governo federal e eu vou